Oferecimento, Brahma, refresca até pensamento. Fizinhos animados, aguarde já já, go do a go go. Fizinhos animados, aguarde já, go do a go. Fizinhos animados, aguardo 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 já, go do a go. já. Já o que por exemplo? Porra, ficar solta assim. Loucona mesmo? É, ficar solta. Como solta assim? Me explica esse negócio de ficar solta. Se pegar uma mochila e você fala é coisa de hippie, hein? Não, não. Agora ficar solta assim como, cara? Sem casa, sem casa pra morar. Eu também. Eu também. Ficar tocando, saindo na rua, bebendo, até cair, essas coisas. Pô, meu, temos uma vida em comum, sabia? Viajar, sem saber pra onde tá indo. E hoje em dia, como é que tá a coisa? Agora eu tô casada, tenho um filho, comprei um apartamento, tô morando nele já faz três anos, eu nunca fiquei tanto tempo no lugar. Que demais, né, cara? Não tem a minha casa ainda, mas eu vou ter também, cara. O dia que você comprou esse apartamento assim, não deu um... Agora você tá indo ficar morto? Rapaz, eu nunca tive muito essa vontade, essa ambição de ter uma casa, mas a minha esposa me encheu muito saco assim, ó, a gente tá com um filho e tal. Precisa ter um lugar pra esse menino ficar quietinho e tal, ter uma escola, ter uma rotina. Aí eu tô até acostumando já com isso. Quando você assumiu essa sapatinha, vou falar essa bolacha sua, né? O termo que se usa. Quando você assumiu isso? Assim, pra imprensa? Pra imprensa, é. Pra tudo, pra não se importar quando... Sabe o que vocês falam, cara? Não pensem, ou a sua família, pra ser mais feliz, sei lá. 20 anos, 21 anos, por aí. Eu tô com 37. É mesmo? É. Porque assim, ó, uma foto minha que você, que me chocou, uma foto sua, que eu vi, você falou quando tiver que funcionar pra você de moicano, pegando no saco, assim, ó. Achei demais aquela foto, cara. Eu falei, olha, olha a casa, cara, olha que malucona, cara. É. No palco ser agressivo, assim, você passa essa... Total, é, total. É a única hora que eu consigo falar as coisas que eu tenho vontade de falar. Porque eu tenho medo, eu tenho medo de conversar, de ficar explicando as coisas, de contar histórias. Eu não gosto muito dessas coisas. Não, você, assim, você sofreu algum tipo de representação com a sua família? Seu pai era militar, né? O meu pai era militar. O meu pai também era militar, cara. Eu sofri todas as repressões do mundo, cara. Fui expulso de casa, fui, eu apanhei, eu apanhei com a maconheira que não entra. Apanhei muito. É, não é igual, cara. É. Será que essa, 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 essa educação toda que a gente teve faz a gente ser o que nós somos hoje? Você acha isso? Ah, com certeza. Com certeza. Lógico. Porque, pô, ser reprimido, cê, 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 só vai te te fazer reagir, né, cara? Se cê é reprimido, cê só vai reagir, cê não vai obedecer, cê vai reagir. Porque, às vezes, eu fico pensando, se não fosse tão reprimido, hoje eu seria um bunda mole. Estaria na periferia trabalhando de torneio mecânico, lá, casado com uma mulher chata, vivendo uma bola com uma mulher. Será? Sim. E você? O que cê seria, hoje, se não fosse essa repressão com toda essa dor de dentro da sua vida? Não tenho, não tenho a menor ideia, não tenho a menor ideia. Eu sei que foi, foi bom pra mim, porque eu sou meio, eu sou meio acomodado, entendeu? Então, só um, quando tá com o pé no meu pescoço, pra fazer eu fazer alguma coisa, pra eu tomar alguma atitude, assim, só sob pressão mesmo que eu faço as coisas. Você acha, assim, que os artistas que estão homossexuais devem levantar uma bandeira de vamos nos unir e bururu, essa história toda? Ou fica, dá um na sua? Eu não, pô, eu não gosto dessas coisas, não. Não gosto? Não me ligo nessas coisas, não. Então, porque hoje em dia cê tá ligado que a moda cê é molacha, né, meu? É. Hoje em dia, muitas, quantas meninas que eu conheço aí que é tudo, gosto de beijar mulher na boca, e tudo acha lindo, maravilhoso, e na real eu acho que não é burro por aí, não. Não, não gosto desse negócio de ficar conclamando. Nem, nem pra uma coisa, nem pra outra. Nem, sabe, vamos fumar maconha, vamos, vamos trepar, vamos foder, não é, não acho isso, não. E se o seu moleque chicão, ele acha legal ter duas mães em casa? Ele gosta. Ele gosta? Lógico que ele sente falta de, ele gostaria de ter um pai também presente, mas ele, ele gosta muito de ter duas mães, assim. Porque na, na, na escola assim, será que ele não vê diferença, assim? Lógico que tem, mas também tem muita gente, ele tem outros colegas também que tão na mesma situação. Que tem duas mães também, ou dois pais. E cê pôs ele num colégio mais liberal por conta disso ou não importa? Aí eu, a gente saiu com ele pra visitar as escolas, então ele gostou dessa, e graças a Deus, que é um pouquinho mais malucona, assim. Incrível e legal, cara. E a gente se entende legal lá com o pessoal da escola. Então tá, vamo ver uma animaçãozinha, animação chama O Próximo, era aquele cara mesmo? É o primo comunicação tá aí, ele tá mandando, ele tem, ele manda. Se você não tem, tenha e mande. Agora se você tem que tá guardado, desenterra aí, manda pra nós, que a gente passa a sua animação, meu chapa. Tá marcando? Ó que endereço, manda aqui pra nós que a gente passa. Não pagamos nada não, já tem mó bobo de passar, né não? Passa aí, vamo ver. Uau! Não, mas é muito curto, meu, não é muito curto? Não achou muito curto esse? É legal, mas é muito curto. Sabe por que é caro fazer animação? Sabe por que faz isso lá? Você gostou? Gostei, eu gosto muito. É, então vamo ver o outro então. Eu gosto muito. Nem da outra aí. Se é muito curto, vamo ver outra porra. É, é isso aí. Cara, você fez uma versão de Smell Like Teen Spirit. Ah? Você foi fã Nirvana ou você é fã Nirvana? Não, não foi inversão. Foi chupação mesmo. Chupação? É. Um plágio? Não. Não, a gente toca música pretendendo tocar como eles tocam. Mas lógico que os bateras não são as mesmas pessoas. Você tem uma admiração pelo Nirvana? Eu gosto muito do Kurt Cobain. Eu gosto, adoro o... Eu gostava, né? Porque... É, eu mais gosto ainda. Gosto ainda. O que você acha dela? Eu acho ela uma gostosa. Sabia que eu conheci esse povo muito bem, né? Aham. Eu fiquei dançando Texman, com a Kurt May Love assim, ó. Texman dos Beatles. Aí veio o Kurt Cobain, montou de cavalinho nas minhas costas. Nós caímos. No mundo muito louco. Foi demais isso aí. Jamais me esqueço. Vamo pro próximo bloco. Daqui a pouco eu volto com a minha amiga Cassaela. A gente tá soltando aqui, né? Daqui a pouco eu volto. Estamos em volta aqui. Gorda Gogo, eu e a Cassia Ehler. Aqui eu vi um som. Eu vi uma pauleira, uma guitarra band que se chama Spider Babies. E olha só. Adventures of Sex and Violence. Isso aqui é um cara tipo guitar band. Falou no final desse disco, cara. Tem uma propaganda de Wawah dos anos 60. É a coisa mais legal do mundo, cara. Original. Wawah. Wawah. Demais. Pauleira, bagaceira. Duvido o que você acha. Difícil de encontrar. Como vai ver no canal. Cara, se você vai tocar no Rock in Rio. Vou no dia 13, acho. Sabe o que eu tô achando? Que esse Rock in Rio de Rock não tem nada, né? E por que usar o santo nome do Rock em vão pra fazer essa palhaçada? Pelo menos no dia que eu vou cantar, acho que vai ter o Full Fighters lá, né? Full Fighters? É um diabão. Acho que vai rolar lá. É um diabão, né? É. E você não tem medo de enfrentar uma plateia roqueira, não? Não. Tá doido, não. Você lembra o que aconteceu com o Lobão, né? O Lobão foi metralhado, né, cara? Você lembra o que aconteceu? Eu lembro disso. Acho que você vai contar isso, não. Não tenho medo, não. Pelo que eu vi, tem o que? Tem o Lu Santos, tem você, tem... Skank. Skank. Pô, meu, e o Rock? Cadê? Onde entra nessa? Acho que o R&M vem também. O R&M? O R&M? O R&M? O R&M? Não, que tipo de som que você ouve na sua casa? A hora que você chega em casa, assim, e fala, vou relaxar. Pão de sol. O que você escuta? Eu acho... Porra, eu tenho escutado Eric Satie pra caramba. Quem? Eric Satie. Quem é esse cara? É um compositor francês. Do começo do século 20. Pianista. Pianista? Mas coisa doida, meu. Quando você descobriu isso? Sebo? Se apresentaram? Não, quando eu era cantora de ópera, lá em Brasília. Você canta um ópera, meu? Não é mesmo? Não. Você vai ter que dar uma palha. Que tremoral? Não. Você tava... Minha voz tá fudida. Eu já não estudo canto, já tem uns 10 anos. Você era o que? Balito no... Eu era contra alto. O que é contra? É a voz mais média aí que é? É a mais grave da mulher. Mas eu fazia tenor também. Tenor? Eu fazia tenor também. Que é a mais aguda do homem. Já ouviu os três tenores cantando aquarela no Brasil? Já, lógico. Caraca, aquilo é bizarro, cara. Não dá. Não dá. Não, não é isso. Engraçado, cara. Engraçado. Não, não é isso. Mas você chegou a... Eu era corista. Não, não. Eu era corista só. Eu era corista de... Cheguei a apresentar duas óperas. Quais? É... My Fair Lady, que é uma opereta. E... Pog & Bass. Que foi a primeira montagem aqui no Brasil. E por que você desistiu? Muita disciplina, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode cheirar, não pode fazer nada. Você trocou a ópera pelas baladas monstros? Foi. Foi isso, meu? Eu também acho que é outro careto. Fora que as pessoas são muito caretas. Não dá pra conviver com... É louco, meu. Fora, não. Conheci o pessoal do Hotland. Há quantos anos já isso aí? Não, 84 isso. Muita merda, você não vai. 84. Ai, caramba, viu, meu? Pô, e a... Assim, no disco tem participações especiais. De quem? Tem Jussara Silveira, que é uma cantora lá de Salvador. Moro lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ver que eu já tenho um ano que eu não me lembro mais, peraí. Luiz Brasil, que é o guitarrista do Caetano Veloso. Rapaz, já esqueci, ó. Mas tem umas fotos artísticas dentro, deixa eu ver. Peraí. Não me parece que você tinha vergonha de chamar os caras, não. Você não tinha vergonha de chamar de convidar as pessoas pra fazer isso? Tem.